Fala galera do Coluna do Fla, Ricardo Zogmi na área para comentar sobre Mário Balotelli, no caso opinião. Minha opinião sobre Mário Balotelli é que trata-se de um grande jogador de temporadas distantes. Hoje ele ainda tem jogado em um nível razoável, jogado no futebol francês, jogou as últimas três temporadas, duas no Nice, uma no Olympique de Marseille, jogou mais no Nice, atuou pouco pelo Olympique de Marseille. Vou citar alguns números dele, dessas últimas três temporadas, foram 87 jogos, 48 gols, 4 assistências, 71 dribles completados, 49 passes para a finalização, 11 cartões amarelos e 5 cartões vermelhos. Então é um atacante que está fazendo por volta de 15, 16 gols por temporada, não é nada desprezível, não dá tanta assistência, em média uma assistência por temporada. É um atacante que com certeza, quando está em campo, preocupa muito a marcação adversária, mas não é aquele Mário Balotelli lá das temporadas de 2008 a 2010 na Internacionária de Milão, que o levaram à Copa do Mundo e ser um dos melhores jogadores do futebol italiano. Hoje já é um outro jogador, acredito que técnica ele tem para jogar em um nível para futebol brasileiro e dar muita resposta. A questão é como é que está a cabeça e como é que está a motivação de um jogador desse. Eu tenho minhas dúvidas e tenho minhas preocupações, o que seria Mário Balotelli na noite carioca. Então o preço é muito alto, a gente vai acabar ocupando o lugar de um atacante, porque se ele vier provavelmente não vem outro. E para fazer uma aposta, eu acho o Mário Balotelli uma aposta, ele vai ter que comprar o projeto, comprar a ideia e qual o tanto que ele vai se dedicar para tornar realidade essa presença dele no Flamengo e não tornar um fiasco. Porque motivar uma pessoa que já chegou no ponto que ele chegou na carreira financeiro e profissional é muito complicado. Então eu fico lembrando bastante do Ronaldinho Gaúcho, que é um jogador que é infinitamente melhor do que foi o Mário Balotelli. Foi infinitamente melhor. E que chegou no Flamengo, eu já vi ele com uma motivação muito baixa. Aquele passagem dele pelo Flamengo, ele entregou muito pouco do que ele poderia, porque ele não estava mais motivado a se concentrar, a jogar futebol, a ser cobrado. Será que o Mário Balotelli não está nessa mesma vibe? Será que ele vem aqui para passear no Rio, para curtir o Rio e ganhar um alto salário? Ou se ele vai realmente se entregar? Porque ele vai precisar se entregar, aqui no Flamengo a cobrança por um título está muito grande. Então a minha preocupação com relação à vinda do Balotelli é essa. A minha opinião é que eu não traria, tá? Eu não traria o jogador. Preferiria apostar num nome que tenha um pouco mais de solidez psicológica e um pouco mais de comprometimento. Esteja numa fase da carreira que ainda precise correr um pouco mais atrás do que o Mário Balotelli. Eu acho que me preocupa. Agora, obviamente, se vier, cara, vamos torcer. Vestiu a camisa, beijou o escudo. Estamos apoiando e espero que ele calhe a minha boca. Eu não quero ter razão. Eu quero é que o Flamengo conquiste títulos. Então vamos ver. Vamos ver se isso se desenrola. O jogador, se vier, já tem um período que ele está inativo. Então, assim como o Felipe Luiz, Rafinha, esses jogadores que chegaram da Europa, ele é um jogador vapizado de um período, de um tempo para se condicionar. Então, não sei se ele vai estar, por exemplo, à disposição para jogar os jogos das quartas de final da Libertadores. É isso aí. Vamos ver. Se vocês gostaram, dê o seu like. Faça os seus comentários que eu faria o possível para responder todos. Tá bom? Um abraço. Boa semana. Nos vemos aí. Saudações, número negras. Tá bom? Tchau.